Todo mundo olhe por, pra saudar e manchar Tá no brilho de olhar, o farol incendeia Faço tudo grito, pulo, choro com você É de arrepiar, vamos morrer Diga aí! Vem chiclete, abre um sorriso Sinta o coração Grite bem alto, eu sou camaleão Joga a mão pra cima, camaleão Vamos embora! Abre a janela, deixe o som entrar Deixa seu corpo, vem chiclete, ah Abre um sorriso, sinta o coração Grite bem alto, eu sou camaleão Levanta a mão, faz seu palmo e vem vem Iê, 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 iê Iê, 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 iê E você fala, iê, 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 ah Tá certo? Levanta a mão, levanta a mão, galera do clima, vai! É porque a de manaceta, é né? Iê, 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 iê Pode crer que eu tô lá. Tá certo mesmo? E a palma? Ah, pensei. Galera, e aí? Hoje vai ter chiclete. Vai! Se tem chiclete, eu tô lá. Um balanço no mar, na pegada da areia. O mundo mudou de cor, pra saudar e manjar. Tá no brilho do olhar, o farol incendeia. Faço um mundo grito, pulo, choro por você, é de arrepiar. Quero ouvir, quero ouvir, quero abrir a janela. Ah, deixa a janela. Diga aí. Deixa o sol. Deixa seu corpo. Deixa o sol. Vem chiclete. E oi, oi, oi. Abre um sorriso. Se o chiclete tá na área, levanta a mão. Grite bem alto, seu camaleão. Vamos embora. Abre a janela. Deixe o sol entrar. Deixa seu corpo. Vem chiclete. Camarote da central. Levanta a mão E dá o coração Soca Joga a mão pra cima, camarote da central Vem, vem Abra a janela Deixa o som entrar Deixa o som entrar